Se você acha que já viu tudo, você não viu nada DJ Kinox Isso, a Globo da Mostra É a que fazia A capa a do de feira Ita, ita, ita Ita, ita, vinte e quatro horas Fala, que tá vazando Pela ver, que fazia Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Fala, tu, fala, tu, fala Fala, tu, fala, tu, fala, tu, fala Fala, tu, fala, tu, fala, tu, fala, tu, fala, tu, fala DJ Kinox Hoje tem um desejo e ninguém vai levar a culpa Do cabelo baguchado, fume misturado Seus olhos do manhã não me dá pra cá Eu vou cair na noite e vou mais adiante Vou vir o morro pra curtir um body punk Eu vou cair na noite e vou mais adiante Vou vir o morro pra curtir um body punk A mulherada, meu mano, bate em cabeça Fica a vontade dos amigos a noite inteira Tem uma novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Eu vou cair na noite e vou mais adiante Tem uma novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Vou botar, botar Vou botar, 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 botar Tá aqui na rua da água Vou botar, botar, botar Não dou confiança pra ficante Ué, esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem era o amor da sua vida Hoje eu sou fita De cá minha mãe vai banhar a puta Não vai ter seu homem nem pedido Te desculpa Se iludiu, tu cê pegou, eu levo a culpa De dez moleque me aparecem, ó, cê maluco Desgraçado, lixo, capeta e vacilão Eu fui, de para o nome Eu fui chamado por destruir seu coração Vai, vai, vai lembrar de mim Sim, meu anjo Se, ó, se não vou dar, vou vai ser de raio Eu comi, eu comi todas na sua rua É, é, e quase todas na sua quebra Tu se iludiu, tu cê pegou, eu levo a culpa Eu deixei ser claro que eu era um canário De dez moleque me aparecem, ó, cê maluco Eu toco firme, gozo dentro e não dá nada Tu se iludiu, tu cê pegou, eu levo a culpa De dez moleque me aparecem, ó, cê maluco De dez moleque me aparecem, ó, cê maluco De dez moleque me aparecem, ó, cê maluco Eu toco firme, gozo dentro e não dá nada De dez moleque me aparecem, ó, cê maluco Eu toco firme, gozo dentro e não dá nada Quero saber onde você está Chegar mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada É mesmo te deixar e fuzir na hora de dar É Jake Knox É amor É amor Tá a fim de um amado Com pra mim Se minha felicidade me divertiu É amor 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 A casa do seu orgasmo Tá feliz de me ver de novo Não confunde esse nosso lance Com aqueles romance que tu vê na Globo Minha intenção é só te colocar Não quero nada além de gozar gostoso Minha intenção é só te colocar Não quero nada além de gozar É Jake Knox Chega perto de mim Deixa eu te falar uma coisa no ouvido Sabe por que tu me deixa fraco? Atenção que cê tomou meu pinto Vou fazer tu gozar Mas tô quase encontrando o caminho Vai mais de um beijo contrai gemendo Os dente na piroca entrando e saindo Vai mais de um beijo contrai gemendo Os dente na piroca entrando e saindo Vai mais de um beijo contrai gemendo Os dente na piroca entrando e saindo Vai achando que ela vem sentado 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 If I told you once I told you twice You can see it in my eyes E a senhora que ela vê sentado Sentado, sentado E a senhora que ela vê sentado AJ Kinox Safada, senhora que ninguém vai ver sentado, sentado, sentado Jato, como prova let me down Safada, senhora que ninguém vai ver sentado, sentado, sentado Last time, couldn't even get in itself Jato, como prova let me down Será que será quem que ela vê sentado, sentado, sentado Last night, I couldn't even get in this up Será que será quem que ela vê sentado, sentado, sentado Jato, como prova let me down Será que será quem que ela vê sentado, sentado, sentado Last night, I couldn't even get in this up Será que será quem que ela vê sentado, sentado, sentado Tchau, tchau.